Fala galera Tricolor, estou aqui para mais um FAC News, se você gosta desses vídeos de notícias deixe o seu gostei, vamos para o vídeo. O Fortaleza anunciou na manhã desta quinta-feira, 6, a contratação do atacante Rodolfo, de 26 anos, e do lateral direito Diego Tavares, de 27 anos, ambos por empréstimo do Paraná Club para reforçar a equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. Na temporada 2018, Rodolfo atuou em nove partidas e anotou um gol pelo clube paranaense. Atleta chega com versatilidade para atuar tanto na ponta esquerda como direita e tem como principal característica velocidade. Viveu seu melhor momento no Boa Esporte, ano passado, onde esteve em campo em 40 partidas e marcou 11 gols. Já Diego Tavares não teve tanta minutagem em campo. Atleta atuou pelo Botafogo SP neste ano e fez apenas três partidas, depois se transferiu para o Paraná onde realizou apenas um jogo. Não marcou gol por nenhuma das equipes. Além deles, como o Esportes o povo antecipou, o goleiro Gabriel Félix, do Vasco, também deve ser anunciado. A janela de transferências se encerra na próxima segunda-feira, 10, e a diretoria trabalha para contratar reforços pontuais a pedido do técnico Rogério Senne. O que você achou? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal e deixe o seu gostei. Valeu galera!